3, 2, 1, tira 3, 2, 1, tira É mais para a cabeça, não deve ser Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Muitas palinhas, eu sou E eu sou o professor Agora, agora, agora Segura! 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 Três! Três! Segura! Três! Segura! 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 Mais pra eu Na hora de votar Toca no valer E as maninhas dançam E quem dança em canais Alguém é mais duvça Alguém é mais chagosa Alguém vai chagosa De novo Para quem me acerder no chão Alguém é mais do chão Alguém vai chagosa Alguém vai chagosa 3, 2, 1, GO! Eu prometo a você, Rosão Eu não preciso mais beber Me deixo uma forma Essa presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você é tão mozão Me deu onda Que vontade de te ter Eu vou mandar Eu gosto de você Eu vou mandar Que vontade de te ter Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, o pai te ama. O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, o pai te ama. O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama. O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama. O pai te ama, o pai te ama. O pai te ama, o pai te ama. O pai te ama. O pai te ama. O pai te ama, o pai te ama.